Trocarias a tua carreira de futebol pela vida do teu pai? Pumba! É pá, é das perguntas mais profundas que eu já vi. Mais profundo que aquilo, só é a Erika Fontes. Já devem ter visto, de certeza, aquele vídeo de entrevista ao Sílvio, que foi feita pelo jornalista, jornalista, Carlos Dias da Silva. Mas para quem não está atento, o Sr. Carlos Dias da Silva entrevista todos os jogadores do plantel do Benfica e começa a entrevista com Bom, isto não é uma entrevista, isto é uma conversa. E depois remata com Vamos trabalhar? Portanto, é engraçado. Ele diz que não é uma entrevista, é uma conversa. Portanto, uma coisa assim amena, alegre. Vamos trabalhar? Vamos. O Alta Fidelidade é basicamente uma tentativa de alta definição, mas com os jogadores do Benfica e sem uma pessoa de jeito a entrevistá-las. Uma das perguntas que ele também faz ao início é E se fossem na rua e chamassem pelo teu nome? Tu respondias? E eu gosto quando os jogadores... Não. Porque há jogadores que, portanto, têm alcunhas e não... pá, não... Aquilo não funciona muito bem, então chama-lhe pelo nome e os jogadores... Não. E fica ali um momento giro. Eu vi algumas entrevistas para além desta do Silvio e é giro porque ele faz sempre estas perguntas. Ele tem sempre estas perguntas preparadas. Portanto, aquilo é uma conversa, mas temos de ter perguntas preparadas para não estragar aqui a coisa. Para não se ter muita surpresa e depois as pessoas podem se confundir. Não. A gente não quer isso. A certa altura, o jornalista decide perguntar ao Silvio Então e o teu cão? Como é que está? Está bom, teu cão? Está? Vamos falar durante dois minutos sobre o teu cão? Vamos. Porque foi para isto, basicamente, que se criou a Benfica TV. É isto que os espectadores da Benfica TV querem ver. Então e o cão do Silvio? Quantas vezes por dia faz do Coca-Cola? Faz muito barulho? Incomoda os vizinhos? Isto sim. Isto são perguntas pertinentes que foram feitas durante dois minutos numa entrevista de 20. A certa altura da entrevista, ele decide introduzir um segmento. Toda a gente sabe que quando se está no meio de uma conversa, uma coisa assim descontraída, o que apetece mesmo é introduzir um segmento ali no meio. Às vezes estou com os meus amigos na faculdade a almoçar e aí digo Meus caros, isto está a ser muito entusiasmante, mas vamos então introduzir aqui um segmento ao qual eu gosto de chamar Bufa. Vamos ver como é que os meus colegas vão reagir. Não, agora a sério. O que se passa na entrevista é que ele decide fazer um segmento a meio da conversa, que supostamente é descontraída e tal. Estamos aqui no jardim da casa do Silvio. Estamos aqui numa boa a conversar. Então e se eu agora desaparecesse milagrosamente e aparecesse aqui eu com 15 anos? Ia ser giro, não ia? Ia. Claro que ia. Para vosso entretenimento, eu vou pegar na pergunta do Carlos Dias da Silva quando ele pergunta ao Silvio se ele trocava a vida do pai que já morreu pela sua carreira de futebol e vou, portanto, fazer perguntas alternativas ao Carlos para ver se ele gosta. Trocavas o teu pênis por um iPhone? Trocavas? Trocavas um prato de sushi por uma Santos Torrejo por uma Santos Torrejo? Trocavas o teu braço direito para pedires ouvir o tema Susana de Marco Paulo? Trocavas uma ida ao coitão por uma gaja muito boa a desejar o teu corpo nu? Trocavas um forte fiesta por uma doença venérea ao nível do testículo? Trocavas? Agora aqui é a Bernardina. Esta aqui é a Bernardina. Muito sensual. É muito triste. Andou um pai a criar um filho para ele ser da JSD? É pá.